Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a mais um episódio aqui de Distant Worlds, mais que pra ter vocês comigo, vamos pra nossa jogatina, galera. Galera, antes de mais nada, vou pedir pra você já descer, deixar aqui o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago. Se você gosta de Distant Worlds, cara, deixa o like aí e dá essa força, porque a gente tá precisando pra continuar a campanha aqui no canal, tá certo? Galera, é o seguinte, no último episódio, o que que nós fizemos, né? A verdade foi um progresso e tanto. Nós fizemos vários retrofits, e além dos retrofits, nós também conseguimos colonizar essa colônia aqui, Drummond Caz, tá? Então, isso aqui foi maravilhoso, porque agora nós já temos uma população bem avançada aqui de pessoas no nosso império como um todo. Daqui a pouco nós já vamos poder começar a colher frutos dessa e dessa colônia, com certeza. Essa e essa vão demorar um pouco mais, tá certo? Ok, pessoal, eu já consigo construir um porto espacial aqui? Na verdade, eu já consigo. Vamos colocar um porto espacial aqui, e eu acho que aqui é a mesma coisa, certo? Certo, ok? Vamos colocar o porto espacial aqui também, eu preciso construir um porto nesses lugares. Maravilhoso, galera. E nesse episódio, eu quero mostrar, primeiramente, uma coisa pra vocês. Eu acabei tendo que evoluir aqui a minha escolta, tá? Então, a minha escolta aqui, que era uma nave que eu falei que eu não ia usar, eu evoluí. Por quê? No último episódio, pessoal, eu cliquei naquela frota que nós tínhamos com naves que nós tínhamos achado, e eu cliquei em retrofit nela. O que que isso faz, né? Como as minhas configurações aqui estão possibilitando isso, quando eu fiz isso, aquelas naves mais fortes, elas deram um downgrade para as naves mais fracas que eu tinha, né? Então, foi um retrofit totalmente desastroso. Eu não queria ter feito o retrofit daquela forma lá, nós perdemos bastante força de ataque nessa brincadeira. Mas, enfim, iris o ariris, eu já fiz, então agora é a vida, né? Vamos correr aqui, eu refiz o retrofit, agora vamos pra lá. E uma das coisas que nós temos que fazer aqui agora, pessoal, é justamente estudar os próximos passos aqui pra que nós possamos justamente fazer a nossa pesquisa aqui, tá? Tem vários pontos que nós poderíamos entrar. Eu vou dar uma olhada aqui, qual que é a linha, pessoal, que faria mais sentido pra gente. Me dá um segundo. Beleza, pessoal, dê uma olhada aqui e eu acho que eu sei mais ou menos o que nós vamos fazer, tá? Vamos lá, eu tenho um longo caminho agora, nesse momento. O que que eu quero fazer, pessoal? Logo em seguida, depois de pesquisar isso que nós já temos, que vai demorar já um pouco, eu quero pegar especialização em energia. Vai me dar mais vantagens aqui em pesquisar reatores, escudos, hiperdrives e... e é isso, tá? Então, eu acho que isso aqui vai valer a pena. Vai custar bem caro aí pra gente, mas eu acho que vai valer a pena. Além disso, seria interessante melhorar aqui o entretenimento holográfico da gente, querendo ou não. Isso aqui é uma ótima fonte de renda pra gente. Nós estamos fazendo a tracação coordenada aqui depois, rede de comércio aberta, isso tá ótimo. E aqui, pessoal, nós podemos dar uma segurada agora, porque daí... Cara, eu preciso desses escanas planetários, eu preciso dessas coisas aqui, mas por enquanto eu vou dar uma segurada. Por quê, pessoal? Eu quero fazer uma coisa aqui um pouquinho diferente, que é o seguinte. Nós vamos, depois disso, para construção espacial, tá? Eu preciso pegar esse nível aqui. Eu acho que eu quero chegar... Não, por enquanto só esse nível de construção espacial mesmo já é o suficiente. Ok. Daí nós vamos precisar de fazer o embarque em naves, que é super importante nesse momento pra gente. E também nós vamos pedir aqui... Cadê? Nosso amigo transporte de tropa básico, tá? Então, isso aqui é o básico que a gente precisa nesse momento. Depois que nós fizermos isso, daí eu posso pensar no depois, mas eu estou pensando... É, eu já vou colocar aqui, na verdade. Estou pensando seriamente em usar tropa robótica, tá, pessoal? Basicamente porque isso aqui vai diminuir muito o custo de tropas que eu vou ter durante a nossa jogatina aqui, tá? Então, tropas robóticas não é a melhor, mas custo-benefício talvez seja o melhor. Então, por isso que eu vou utilizar ela, tá certo? Ok. Feito isso, eu quero fazer mais uma coisinha aqui que nós vamos precisar fazer. Eu vou adicionar um novo aqui. Nós vamos precisar adicionar justamente uma nave... Ah, eu vou fazer isso agora? Eu espero o tanque médio. Eu estou achando, pessoal, que eu vou esperar o tanque médio. O tanque médio, ele está... Deixa eu achar ele aqui. Destroyers... Ah, pronto. Ele está aqui, né? E isso aqui pode ser a próxima coisa, inclusive, depois disso tudo. É, vai demorar um tempo. Ah, tudo bem. Eu não estou tendo problema com combustível por enquanto. Eu acho que está tranquilo. A gente pode despausar, deixar as coisas acontecerem, tá? Salvo engano, tinha mais um ponto que eu gostaria de fazer porque tinha uma ótima colônia. Na real, tem Bartuk que eu gostaria de colonizar, né? Colonizar esses caras seria muito legal. Kiadians, Dizurian e Securans, todos têm mais 11 de sobrevivência lá. É uma sobrevivência insanamente baixa. Mas eu meio que gosto. E eu poderia colocar Kiadians lá. Eu, sinceramente, poderia colocar Kiadians lá. Tá? Vamos lá nos nossos amigos Kiadians. E aqui eu gostaria de fazer uma nave de colonização mais rápido possível. Assim que possível. Quanto que é a nave de colonização mesmo? 80 mil créditos? Meu Deus do céu. Muito caro. A nave de construção não. Thank you. Ah, outra coisa. Faz tempo que a gente não dá uma olhada aqui, pessoal. Vou até olhar aqui agora o que está rolando. Encontrei uma nova coisa aqui. Já está marcado para construir. Está ótimo. Faz tempo que nós não damos uma olhada aqui. Justamente nos novos locais para construir, né? Nesse lugar aqui eu tenho concha que dá desenvolvimento de colônia. Vamos pegar porque nós não temos isso. Aqui eu tenho um relí que vamos pegar porque nós não temos isso. E aqui tem alguma outra coisa que nós não temos. Aqui tem combustível, mas muito baixo a produção. Aqui tem Tiderels, mas Tiderels não é exatamente um problema por enquanto. Eu acho... Opa! Isso aqui eu não consigo pegar, infelizmente. Esse combustível. Eu acho que meio que nós já solicitamos para pegar tudo que nós gostaríamos aqui, né, pessoal? É. Eu acho que, sinceramente, meio que nós já solicitamos para pegar tudo que nós queremos. Tem pontos aqui? E de tecnologia? Não tem. E tem pontos... Cadê? Uma tropa. Cadê nosso amigo? Ok. Base de resort. Novos resortes? Tem, mas na real eu já mandei pegar. Então, por enquanto, toda essa parte está super tranquila. O que que rolou? Eu encontrei um item a mais aqui. Esse lugar aqui nós não... Não. Nós já estamos minerando ele, né? Então, menos mal. Ok. Dispensa aí, por favor. Recuse isso aqui. Eu preciso, urgentemente, aumentar, tá? A força dos meus scanners, para ser muito sincero. O que você está fazendo? Não, não quero. Thank you. Eu não quero também. Thank you. Oh, crap. Cliquei ali sem querer, mas tudo bem. Quero juntar uma grana aqui justamente para fazer uma nave de colonização agora. Concluímos a tragação coordenada. Ok. Muito bom. Foi o meu rápido, né? Mas tudo bem. Eu gostaria, pessoal, de dar uma olhada aqui. Como que está a minha relação com os piratas nesse momento? Todos tratados de não agressão. Então, está ok. E com você? Como é que está? Como assim é levando a colonização? Eu não tenho nenhum diplomata em você, né? Tá. Então, vamos pegar um diplomata aqui. Você está em Okuro. Você está em Demandocas. Você pode ir lá para os meus amigos da colônia independente em Bartuc. Transfere para lá. Vamos começar a fazer a nossa relação lá. Cara, você está... Meu Deus, que cara ruim. Tchau. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Ok. Foi. Espera que a gente já vai olhar o que está rolando ali. Está neutro. Está tudo mais. Está tranquilo por enquanto. Vários impérios aqui que não gostam de mim, né? É esperado. Os Akdarians. Nós temos alguns tratados. Qual tratado que nós temos aqui? Tratado de não agressão. Não. Na verdade, nós temos o tratado de comércio restrito, né? De não agressão a gente ainda não tem. Tem que melhorar a relação em 10. Ele é zero com a gente. Tá bom. Ok. Não é tão difícil. Deixa eu ver. Aqui você está atacando a nave mineradora. O que não é legal. Ok. Você está tentando me vender aqui. Não. Não quero. Ah. Lembrei, galera. Uma coisa super importante. Nós precisamos dar uma olhada aqui. Porque eu não acho que nós estamos colocando dinheiro na pesquisa o suficiente, tá? É. Exato. Posso colocar mais dinheiro aqui na pesquisa. E tirar do desenvolvimento por enquanto. Tá. Eu realmente quero focar aqui na pesquisa. Tá certo? Legal. Você concluiu. Escapou da detecção. Roubou coisa lá da Burning Prowlers. Qual pesquisa? Escolta aprimorada. Tá ok. Muito faz. Escolta aprimorada. Ok. O que ele está rolando aqui? Achei mais um item? Não. Achei aqui. Desconhecido? Cadê? Ah. Tudo bem. Tem outros itens ali que eu preciso fazer mais conta. Ok. Entendi. Novo General aparece. Muito bom. E... Uou. Bônus de localização de pesquisa de construção aqui gigantesco, tá? Então a gente vai construir uma estação de pesquisa aqui. O MyRapServe. O setor é esse? Uau. O setor está bem longinho já. Inclusive isso aqui. Definitivamente isso aqui é uma coisa que... Exploração, construção... Não, eu não quero isso tudo de nave não. Sai pra lá. O que aconteceu? Detectamos alguma coisinha aqui. Ok. Aqui eles já estão minerando. É o mining station, né? Filha da mãe. Eu te amo! Os caras estão dominando tudo, cara. Os ricurus aqui vão ser meus inimigos. Não tem jeito. Não tem jeito. Pera. O que? Não, eu não quero oferecer presente sem ter minha nave colonial. Não faz sentido. Contribuir missão pra investigar. O que que tem ali? Qual era a força daqui? Alguém se lembra? Aparentemente não. Bom. Whatever. Vai lá. Investiga lá. Eu não quero isso aqui. E aqui é aquela parada. Ok. Vou tirar isso aqui. Nossa frota nível 1. Com mil, né? Tá bom. É uma força minimamente decente aí pra gente. Minimamente decente. Não quero. Estou juntando dinheiro pra minha nave colonial. Sai pra lá. Falando nisso, deixa eu até olhar uma parada aqui, pessoal. Quantas naves de exploração nós temos? Eu não acho que é o suficiente. Eu não acho que é o suficiente. A gente poderia aumentar essa frota de exploração aqui, pra ser muito sincero. Vamos começar a explorar cada vez mais. Talvez ter aqui. Nós temos... Eu adoraria ter uma contagem mais fácil. 14 naves. 14 naves de exploração. Eu meio que posso dobrar esse valor, tá? Não seria tão ruim, não. Ok. Nós temos dinheiro finalmente. Então, agora o que eu vou fazer? Deixa eu só ter certeza quem coloniza vocês. São os Kiadians, né? Ok. Então, vamos lá no planeta dos Kiadians. E aqui nós queremos recrutar uma nave colonizadora, tá? Então, recruta aí pra 80 mil. Ok. Vamos fazer isso. E daí nós vamos começar... Não. Não quero só isso também. Benefício harmonioso. Ocorreu nisso aqui. Uma colônia do Ikuro. Relatórios do Ikuro. A felicidade do mundo da colônia. 80%. Isso aqui, pessoal. Salvo engano, tá? É um evento dos Ikuros. Eles acabaram de ficar mais fortes ali por conta desse evento, tá? Tenho quase certeza disso. Porto Espacial Pequeno tá pronto. Maravilhoso. Nossos portos ficarem prontos aí vai nos ajudar bastante. Então, e aí? Tá rolando... Tratado de reabastecimento militar. Cara, manda aí. Pode reabastecer à vontade. Todo reabastecimento que eles fizeram, eles vão me pagar por isso. Então, definitivamente, vocês podem reabastecer à vontade. Os caras aqui estão super felizes. Olha só. Escapou da detecção. Construção espacial. Ok. Então, nós terminamos a construção espacial nível 2. Boa! Muito boa, meu querido. Eu vou taxar um pouquinho mais esse pessoal aqui, tá? Faz sentido. Ele tá com a felicidade bem alta. Faz sentido aqui pra gente. A gente vai taxar um pouquinho mais. Vamos pra 10% ali. A gente tá em 20% aqui. Tá triunfando. O que que tá rolando aqui? Isso aqui tá tudo bem. Isso aqui é cara fazendo zoeira. Ok. Ok, ok. Já tá com 22 milhões aqui, pessoal, de população. 22 milhões, perdão. Bastante coisa. Se minha nave colonizadora fique pronta. E daí nós vamos trabalhar em, de fato... Eu posso começar a diminuir um pouquinho aqui. A gente tá fazendo bastante dinheiro agora. Justamente pra ir com mais desenvolvimento de colônia. Tá, aquilo ali tá ótimo. Nave colonial tá pronta. Legal. Cadê você, minha querida nave? Cadê a nave? Eles falam que tão pronta, mas não quer me mostrar. É isso. Aqui... Aqui... Você. Pronto. Thank you. Onde você tá indo, minha amiga? Ai, ai, ai. Minha nave colonial tá pronta, mas ela foi embora pro lado errado, né? É encarregar colonos aqui. Tá zoando? Sei lá onde ela tava indo. Falha crítica! A gente vai demorar bem mais agora pra fazer aquilo ali. Yes! Dispensa. Dispensa. Cadê a nave colonial? Já chegou? Já chegou. Vou pegar mais gente aí. Tá tranquilo. Cara, eu não quero pegar esse castle aqui. Não vale a pena. Dispensa isso aqui por enquanto. Tá. Uma das coisas que eu realmente quero fazer... E aí sim eu quero fazer isso. Vamos vir aqui. Justamente na minha colônia. Cadê? Aqui. Eu gostaria de construir aqui algumas naves de exploração, tá? Explorador, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E vamos construir mais duas naves de construção. A gente pode aumentar pra esse tanto aí, tá? Sinceramente falando. Isso aqui tá a nossa nave de colonização. Colocando pessoas aqui pra dentro. A gente tá super tranquilo. Dispensa. Perlão, perlão, um canjão. Tá bom. Vamos pegar. Porque eu não quero. Ok. Sessenta mil, perfeito. Então agora, o que que eu vou fazer, pessoal? Eu vou justamente lá nessa colônia. Perfeito. Vou pegar aqui minha nave de colonização. Vou trazer ela... Pra cá. Move pra cá, tá? Ih, eles estão sofrendo aqui ataques de... De piratas, cara. Cara, que ruim. Tem piratas fazendo zoeira aqui, infelizmente, com eles. Tá, eu realmente preciso colonizar esse povo o mais rápido possível. Ahn... O que que rolou? Essa mining station tá sendo atacada por um bicho. Tem 644 de força. Essa mining station... Putz, aí é gás ainda. Isso tá onde? Nossa, tá muito longe. Tá muito longe. Tá. Vamos pegar a minha frota. Segundo. Vamos... Proteger essa estação de mineração aqui. Por enquanto. Se der, vocês vêm pra cá. E é isso. Nome embaixador aparece. Ok. Mapas recuperados. Ok. Ok. Enfim. Deu ruim. Isso aqui não me interessa. Isso aqui não me interessa. Isso aqui não me interessa. Vamos lá. Qual que é a minha relação com esses caras? Menos dois de relação. Tá. Eu consigo oferecer algum tipo de tratado? Não. E... Tá. Ok. Já entendi. Tesouro recuperado. Muito bom. Não vou reclamar. Nós temos aqui. Mapas detalhados. Tá ok. 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 Perfeito. Isso aqui me preocupa um pouco. Nao de exploração tá pronto. Ok. Não quero saber das nao de exploração. Itens detectados em casa. Aqui da área. Se declarou guerra contra o Mortallen. Ah. Os caras vão ficar brigando ali, né? Ok. Ok. Meu agente foi detectado. Conseguiu escapar da exposição. Não terá consequência diplomática. Pegou contra medidas aprimoradas. Ok. Ah. Oferece o tratado de repassionamento militar. Tá bom. Aceito. Não quero. E você. Novo espião. Ok. Galera. Eu tô preocupado com isso aqui, viu? Eu estou preocupado com isso aqui. Eu acho que vai dar bem ruim. Vamos ver. Ó. Tá vendo o cara. É um dos bichões lá. É um dos chatões, cara. É um dos chatões. Webdesk declarou guerra à Morda. Tá bom. Vocês podem se matar aí. Isso tá tranquilo. Uou. Cara, com certeza. Atribui essa missão aí. Ótima missão pra gente. Descobriu os recursos em Arpes. Deixa eu marcar isso aqui. E vamos lá em Arpes. Eu só quero ver o que nós temos aqui. Onix e Bif. Ok. A gente já tá minerando já? Então tá tranquilo. Vamos voltar pra cá porque eu quero ver isso aqui. E eu quero ver também se as minhas naves vão chegar a tempo, galera. Tô preocupado, tá? Uou. Uou. Uou, 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 uou. Eu nem tinha olhado, hein, galera. Eu nem tinha olhado. Mas... Uou! O Destroyer já chegou e já ficou ruim, cara. Uau. Deixa eu diminuir aqui a... Uau. Ele já chegou aqui, já tomou e já tá indo embora, cara. Caramba! Destroyer, por favor, não seja destruído. Tá, gente... Eu acho que a gente vai conseguir lidar com ele. Tá, tem escudos ali. A gente já lidou com os escudos. Cara, para de atacar minha outra nave. Tá abaixando bem os escudos lá. Olha só. Se bem que ele aparentemente é forte contra escudo, né? Aparentemente ele é forte contra escudo. Ok. Destruído com sucesso. Ih, o meu jogo travou. Não, destravou agora. Ok. Confesso que eu tinha ficado preocupado, tá, galera? Tinha ficado preocupado. Tá, tá movendo para o Akalaj. Thank you. Conseguimos... Defender isso aqui o mais rápido possível. E a gente descobriu... Ardios no sistema Tarche-Cetan. Ardios são grandes monstros espaciais. Geralmente se escondem dentro de planetas gigantes, gasosos, etc, etc. Ah... Um tentáculo oferece 15% de bônus de... Uau! 15%? Pera, mas onde foi isso aqui? Aqui, nesse lugar? É sério isso? Esperar os restos de Ardios no sistema Tarche-Cetan. Fizemos o seguinte, descoberto. Os tentáculos de Ardios são grandes monstros espaciais. Normalmente se escondem dentro de planetas gigantes, gasosos. Tá bom. É só descobrir sobre o recurso, né? Tá bom. O espacial pequeno está construído. Tem um carbonita. Não, não vou pegar essa carbonita, não. Atribui essa missão aqui pra galera ir lá. Isso tudo bem. Tá ótimo. Tá ótimo, galera. Estamos fazendo progresso, né? Eu senti que a coisa está andando aqui. Só a minha rede comercial, que realmente vai ficar muito mais lenta agora. Mas eu acho que isso tá ok. A gente já tem ali 100 mil. Já dá pra brincar com esses caras, hein? 100 mil. Eu vou precisar de um pouco mais. Eu preciso de... É, eu vou precisar de uns 200 mil. Talvez um pouco mais de 200 mil. Vamos esperar um pouquinho aí, galera. Pra realmente colonizar esses caras, tá? Lembrando que a nossa nave... Vou até numerar ela aqui agora. Eu não conto com um. Ela está aqui simplesmente esperando, né? A colonização desse lugar. É isso que a gente está esperando ali, galera. Deixa... Na real, deixa eu fazer isso aqui como ponto ou dois. Eu vou colocar lá o Akalandia. Como ponto ou um. Porque ela tem que ir pra lá. E eu nunca... Eu sou como um aeroporto, tá? Minhas naves espaciais estão ficando prontas. Infelizmente, meu aeroporto espacial ainda... A capacidade de produção dele, né? De construção dele ainda é baixa. Não tem isso. Vamos dar a velocidade aqui. O Web of Destiny invadiu o T-Hunt. Deixa eu ver. Os Jizu rindo. Ah, vocês... Ah, não. Tudo bem. Entendi. Os Dio são os Web of Destiny. Tá bom, ok. Cara, isso aqui, na verdade, é um ponto ótimo pra mim, tá? Basicamente, eles estão se matando aqui. Então, bem... Tô bem tranquilo em relação a isso. Por mim, eles podem brigar aí até o Pão Infinito, tá? Tô super sossegado com isso. Vai ser pior pra ele. Enquanto isso, eu faço comércio com todos eles. Essa é a ideia aqui da jogatina de tíclica, né? Naves de exploração. Vamos explorar como é que tá pra pouco. Olha isso, cara. É muito legal. Todo mundo andando por aí pra cá. Eu vou te oferecer um presente pra mim agora. Minha fragata? Passou o ataque? Ah, tudo bem. Nós íamos lidar com esse monstro aqui, né? Olha o monstro fraco. Um monstro que não deveria me dar problema. Tô com um problema aqui. O jogo tá me travando um pouco aqui nessa parte das explosões, né? Fecho contínuo. Não tem que ver. Não quero isso. Mais uma paná de exploração. Não quero essa missão. Não quero. E ok. Sinceramente, não apareceu nada. E... E... E eu realmente queira pegar. Eu já não tenho pegado. O Vodcom. Cara, eu não produzo o Vodcom. É sério? Eu penso? Pô, então pegue isso aqui. Eu acho que até produzo. Só não tá apontando aqui. Cara, do Akane. Não me lembro se a gente tem. Vamos pegar. Cedricio. Ah... E tem mais cedricio. Aqui tem o combustível. O combustível. A gente vai pegar. Por enquanto não apareceu nada. O que é importante que não vai lá. Não tô olhando os asteroides. Porque os recursos que os asteroides provém. Eu já tenho de muito aqui, tá? Você pensa. Tem esses recursos que estão detectados. Onde? Aqui. Nós estamos pegando no Conchal Hortus aqui. Vai ter mais alguma coisa. Interessantíssimo, tá? Interessantíssimo. Não vou reclamar. Esse lugar tá bem longe. Nós vamos ver se estão concluídas. Escapou do detecção. Informação de pesquisa de defesa de pontos. Tudo dos... Aqui da área. Tá bom. Ótimo. Eu realmente preciso de defesa. De ponto. Não quero. Mais uma exploração. Entre descobertos. Não quero. Finalmente eu terminei minha rede de comércio. Não quero. Vamos aqui no 1. Porque aqui eu quero justamente construir minha rede de comércio, tá? Isso aqui vai dar um bônus para o império e tudo mais. Quanto que eu gasto? 50 mil prédios. Meu Deus. Isso é muito dinheiro. Mas tudo bem. A gente precisa. Isso aí vai dar um super bônus de comércio para a gente. Isso tudo sentiu. Ou no... Ah, não. Isso aqui tem outro lugar. Não. Então, menos mal. Não foi com a gente. E Y invadiu os mortais. Invadiu o império dos aqui da área. Não tem. Mais uma nave de construção. Tá pronta. Tá ótimo. Vamos construir mais. Tá pouco. Eu acho que eu até tenho nave de construção demais, pessoal. Porque... Não. Talvez não. Talvez não. Talvez... Não seja ok. Na real dá pra gente ver por tudo aqui, né? Nave de construção. É, não. Eu realmente não vou precisar. Não vou precisar dessas, não. Algumas, acho que eu sou. Que já tenho. E já estão conseguindo. Sem... Sem... Sem o que fazer. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Como é que tá a questão da divisão do dinheiro? Espera aqui. Tá sobrando muito pouco dinheiro agora. Por algum motivo. A atenção tá sobreataque. Isso nunca é legal. Não quero construir nave. Isso aqui tá ok. Colônia independente de humanos. Hello there. E aí... Espera. Hum... 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 Existe um mundo onde a colônia... Onde fazer amizade com os humanos é melhor do que eu fazer com esses caras, tá? Por quê? Eu vou até olhar aqui. Provavelmente colonizar esses caras... Ah, eu não consigo. Eles já estão sob a jurisdição de alguém. Eles já estão sob a jurisdição de alguém, galera. Fazer certeza. Ó, o que que é essa estratégia de embasão? Tá zoando? Não, não, não. Vamos fazer só pra você. Vamos fazer só pra você. Ah, ah... Eu gostaria ainda de trazer um embaixador decente aqui pra você. Terreno de turismo. O que é que é que é a sociedade colônia? A redução de cruzada na colônia. Você tem 100% de diplomatação de recursos para algum motivo. Cara... Não vai pros Ikurus, não. Vem aqui pra gente. Cancerem pra cá. Você vai melhorar aqui. Você tem o Akalantra, você tem renda de conversa e velocidade, tem comendo nos quatro de volta. Assim, o velho do céu. Você tem o Bartuk, porque é o cara que a gente vai conversar. Você tem renda de turismo, mas ele não tem o resto. Tá. Então, realmente não tem o que fazer. Eu só quero entender... Por que raio de motivo que eu não consigo ir pra esse planeta. Ah, deixa eu dar um zoom aqui. Tem estações aqui? Não me parece. Um... Os Zip Haters acharam aqui que eles são Mortalungs. Quantos... De... De população tem aqui? Um milhão? Hum... A chance de colonização aqui é zero. Vamos continuar com o nosso foco Depois a gente tenta ir para os humanos Então acho que esse é o ponto Os humanos eles liberariam Muitas possibilidades De colonização para a gente Mas 7% só é muito ruim Talvez quando o Warthogs a gente consiga Colonizar lá Na verdade eu acho que esse vai ser o capim Na verdade eu acho que esse vai ser o seu capim Uau, pera Um boete aí Não sei se tem alguma proteção Falhar, se tem alguma razão que dá Não quero isso Não quero isso Não quero Não quero Já vou falar com o Warthogs Não sabemos quais Deixa eu fazer uma coisa Minha nave está pronta aqui Galera, eu vou precisar encerrar esse episódio Vou encerrar esse episódio No próximo episódio Nós vamos de fato Tentar colonizar os Warthogs Nos movimentamos bastante Dispunhamos alguns Alguns dos monstros inimigos Expandimos bem aqui O nosso império Fizemos escolhas aqui de tecnologia Então foi um episódio bem Bem produtivo Eu diria Só que no próximo episódio A gente precisa continuar A nossa expansão colonial Um abraço E até para a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau